Olá meus queridos tudo bem? Eu fiz uma comparação entre trabalhar com papel 100% celulose e um papel 100% algodão. Porém, eu usei no papel 100% celulose uma tinta da linha Estudante e usei no papel 100% algodão uma tinta da linha Profissional. Então vamos estar assistindo até o final desse vídeo para que a gente possa observar se tem muita diferença entre transparência e opacidade entre a tinta e o papel 100% celulose e o papel 100% algodão com a tinta da linha Profissional. Vamos lá, vamos assistir o vídeo e no final a gente vai estar fazendo uma avaliação, ok? Eu vou estar usando o papel Monval, um papel 100% celulose e vou estar usando uma tinta da linha Estudante, não é uma linha Profissional. Eu vou estar usando um papel celulose 100% e uma linha de tinta Estudante. E logo a seguir vou estar pintando a mesma obra com papel 100% algodão com papel 100% algodão e com a tinta Profissional. A intenção é que a gente possa ver a diferença do trabalho pronto. Então eu vou estar começando o trabalho aqui, vou estar adiantando o vídeo para a gente ganhar tempo. E vamos ver o resultado no final. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E vamos estar adiantando o vídeo mais uma vez. Para que a gente ganhe tempo. Então, o trabalho está quase finalizado. O papel está se comportando legal, aparentemente. Tem algumas dificuldades que no final a gente vai fazer a comparação. Logo, estarei começando o trabalho e vou tentar usar a mesma técnica. A paisagem, a paisagem é a mesma, vou tentar repetir bem parecida. E também os últimos retoques aqui. E aí, a gente está finalizando. Na verdade, não era para forçar tanto a quantidade de tinta. E o papel não resiste a quantidade de água, repetir camadas. Ele não resiste muito. Então, eu estou fazendo até além do que ele pode aceitar. E a tinta, como não é uma tinta profissional, da linha profissional, a gente tem também essas perdas para a comparação. Mas o objetivo é fazer realmente a comparação de um papel para o outro, de uma tinta para a outra. E você que, às vezes, pensa que não está conseguindo fazer um trabalho igual você deseja, já pode observar que, às vezes, o problema está na tinta e no papel. A gente tem um pouco de retorques aqui, com um grão, bem sutil, não vai chamar tanta atenção. A gente está pegando do lado da luz e soltar um pouquinho das partes escuras. A gente, os comentários que eu poderia estar fazendo agora, a respeito do trabalho, e eu só vou fazer esse comentário quando a outra obra estiver pronta para poder fazermos a comparação de uma forma mais junta. Pronto, já concluído o trabalho. Vamos estar dando início logo a seguir à próxima obra. Pronto, já concluído o trabalho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.